E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonti, aqui é o curso de guitarra online. A dica de hoje é para aqueles que são apaixonados por tocar com a guitarra lá embaixo, no estilo slash, digamos assim. É o seguinte, basicamente, para resolver essa questão, para conseguir atingir esse objetivo, tu tens que ter a famosa paciência para repetir. Por que tem a ver com repetição? Porque é o seguinte, tocar sentado é um tipo de postura que mais beneficia a tua mão, né? Então se eu toco algo... Eu acabei de inventar isso aqui. Isso aqui, essa postura, apesar de eu estar tocando sentado, eu toco a correia aqui. Agora quando eu toco sentado mesmo, a gente eleva bastante a guitarra... Eu mantive praticamente a mesma postura, como se eu estivesse aqui com a minha perna mais elevada, e a guitarra aqui, e a minha mão ela não tem que dobrar tanto, né? Ela não tem que dobrar tanto. Então é uma postura que beneficia muito a mão. Aí, conforme eu tiro o meu pé aqui, digamos assim, a minha coxa para apoiar a guitarra, eu toco a correia, ó, eu mantive a mesma postura, a mesma altura, né? Agora, a dica é o seguinte, tu vai ter que baixar centímetro a centímetro, semana por semana. Então essa semana toca normal, aí na outra semana, ó, tu vai baixar, obviamente vai ter que elevar, até porque é assim, ó, vai até voltar para a altura que tá. Percebe que ela tá aqui em cima, ó. Então eu vou tocar a mesma coisa. Tá legal? Mesma coisa, né? Mas já mudou a minha percepção aqui de tocar. Já mudou porque a guitarra já foi mais para frente, né? Enfim. Agora eu vou baixar um pouquinho. Ó, quase imperceptível, mas baixou. Agora, na outra semana, vai baixar mais um pouquinho, ó. Ó, percebe que ela já tá ganhando a altura que a gente tá falando. Na outra semana, baixa mais um pouquinho, ó. Agora já tá começando a ficar numa altura interessante. Vou baixar mais um pouquinho na outra semana, ó. Centímetro a centímetro. Só aí já foram quatro semanas já, um mês, né? Aí eu vou baixar de novo, ó. Quinta semana. Baixei. Tá? Aí eu vou para a sexta semana. Baixei mais um pouquinho. Ah! Tá doendo a mão. Agora, vou baixar mais um pouquinho, ó. Vamos lá. Aqui já tá começando a ficar difícil pra mim, porque eu não toco nessa altura aqui. Mas eu tô acostumando. Uma coisa que era pra eu fazer em seis, sete semanas, eu tô fazendo aqui em pouquíssimos minutos. Ó, agora eu vou baixar. Acho que eu já baixei. Não, vou baixar mais um pouquinho. Vamos lá. E aí eu vou baixando mais um pouquinho. Vamos lá. E vou baixar mais um pouquinho. Vamos ver se eu consigo. Errei aqui já no final. Começou a ficar difícil, ó. Porque olha a minha mão como teve que ficar aqui embaixo. Aí a dica é o seguinte, ó. Tu pode vir com a guitarra mais pra cá na hora desse solo. Porque isso daqui eleva um pouquinho mais a guitarra exatamente pra tomar e se encaixar bem aqui. E aí eu vou, acho que eu vou chegar no meu limite. Ó, cheguei no limite, ó. Então a guitarra tá bem embaixo. Uma postura mais rock and roll, né? Mas pra mim, particularmente pra mim, essa altura já atingiu o meu limite máximo, né? De uma melhor tocabilidade. Então eu não tenho muito essa coisa de tocar com a guitarra muito embaixo. Eu normalmente toco nessa altura aqui, tá? É basicamente nessa altura aqui. Às vezes, quando eu tocava na banda de baile, eu baixava bastante pra tocar umas coisas que eram mais... Ou pra tocar... A Switch Air on Mine também tocava? Tocava algumas coisas assim, né? Então eu não tinha que fazer muitos solos. Só no Switch Air on Mine, se eu baixasse muito assim, não ficava legal pra mim, né? Aí o que que eu fazia? Eu vinha com esqueminha. Tem gente que usa o truque de levantar a perna e pisar em algum lugar, né? Pra fazer essa postura aqui. Aqui, ó. A minha mão tem que fazer muito isso aqui. Pronto. Agora tá na altura que eu gosto, né? Então, assim, é uma coisa que tem que ter paciência realmente pra poder acostumar a mão. Vocês viram que quando eu baixei no meu limite máximo, a minha mão já não tava respondendo tão bem, né? Então eu teria que me acostumar. Mas como não é a minha vontade de ter que tocar com a guitarra lá embaixo, eu normalmente, quando eu gravo vídeos, eu nem uso correia, né? Então, acabei me acostumando e não me interessei tanto por baixar muita guitarra. Eu baixo, às vezes, quando eu tô de graça, né? Pra fazer alguma gracinha. Mas, é... Tem que acostumar. Não tem jeito. É o único caminho, tá legal? Então a dica do vídeo de hoje é essa, né? Do dia de hoje é essa. Não esqueça que também hoje tem live, tá legal? Às 19 horas o assunto é improvisando durante uma hora sem parar. Vai ser bem interessante. Bom, gente, é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.